E aí, nós está com esse álbum de trap, agora nós vamos aguardar um pouco mais, eu sou daquela tese que o artista tem que lançar quando está completo e não para competir, tá ligado? Tipo, o cara tem que lançar quando está completo e o meu álbum ainda não está completo, me desculpe fãs, estou ainda ajeitando os detalhes, mas vai sair com várias participações. Aí mostrando um som aqui para vocês, ter a visão assim de como que está, essa aqui é com o Igor e a gente acredita que vai ser a música que vai apresentar o álbum aí. Nossa, credo, aí você também já começou, já... Foi aí, foi aí, botei o mito. Credo, família. E aí, botei o mito. E aí, botei o mito. E aí, botei o mito. Nossa, você chamou logo esse cara, mano. Você trepe, trepe, trepe. E aí, botei o mito. You filled my soul with light the day we met I don't wanna leave your sight